E aí, tá ansiosa pra me dar uns beijinhos? Mal posso esperar. De menta, quer experimentar? A história é essa que vocês vão se beijar? É pra peça, professora. E como que os pais vão reagir a isso? Duas meninas se beijando na frente da escola toda? Os pais eu não sei, mas eu sei que eu vou gostar. Ah é? A peça foi cancelada. Por causa disso? É, é um absurdo duas meninas se beijando. Mas você não pode. É uma pena você pensar dessa forma. Realmente eu acho que os pais não iriam gostar. Mas se eu vazar um áudio com você falando essas coisas, tenho certeza que vai ser mil vezes pior. Você não fez isso. Ainda não, mas eu adoraria ver você sendo cancelada. Uau, você arrasou! Só é uma pena que eu não vou poder te beijar. Dessa vez.